Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A falta de emoção. São Paulo retrata uma série de empates sem gols em 33 anos, Lance. Na última terça-feira, o São Paulo empatou pela sexta vez na temporada contra o Tolima. O curioso é que foram 5-0-0, como notado na Colômbia. Com isso, o tricolor chegou a uma marca que não via há 33 anos segundo o historiador Alexandre Gisbrecht, do Anotações Tricolores, o São Paulo não empatava tanto em tão pouco tempo desde 1990. A única vez que isso aconteceu na história do São Paulo até então, também foi em 1975. Fundado em 1973. Fundado em 2014.